Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E hoje aqui a gente vai ver como ficou a votação. No caso, hoje é o último dia que a gente vai conseguir ver os personagens votados, né? Visto que a gente vai poder votar mais uma vez hoje e já amanhã a gente não consegue ver o resultado de como é que ficou a seleção de personagens. Então vamos ver aqui como é que ficou basicamente o banner inteiro e eu vou opinar sobre o que eu achei do banner, tá? Só antes de começar o vídeo eu quero dar dois avisos porque eu tô vendo muita gente falando besteira, principalmente, né? No caso, eu vi muita gente comentando que eu tava votando nos personagens pra me favorecer no banner. Só que isso não faz muito sentido porque se você pegar aqui a minha lista que eu fiz quando foi revelado que é atestacionais no banner, eu botei a Margaret e a Elizabeth. A minha Elizabeth Light tá 6 barra 6 e a minha Margaret, independente dela vir no banner de final de ano ou não, eu vou deixá-la 6 barra 6 na Coinshop. Eu já tinha decidido isso ali no Holy War Festival Starossa, que eu não peguei nenhuma cópia dela e pensei, ah, eu vou esperar até final do ano, se ela não aparecer no banner de final de ano, eu deixo ela 6 barra 6 na Coinshop. Então, tipo, cara, se eu fosse alterar a votação pra me favorecer, quem que eu teria botado aqui? Eu provavelmente teria botado o melhor dos Assault Mode e o Kuzaki, que são os meus festivais que estão menos dupados. Inclusive os Eldris também. Eu teria botado provavelmente os Eldris aqui pra botar na votação. Então meio que já não faz muito sentido essas teorias, velho, porque literalmente se eu quisesse me favorecer, eu não teria botado essas duas personagens aqui. Mesma coisa daqui também. Cara, a Zaneri, eu tenho ela no Global e no GP, não faz o menor sentido eu ter botado ela aqui. A Easton eu botei porque eu achei que ela ia ser interessante de qualquer maneira pra todo mundo, visto que ela é uma excelentíssima personagem de subslot pro The One. E também porque ela é muito recente, até ela aparecer de novo vai demorar pra cacete. O maior exemplo disso é o Slater de Halloween, que apareceu em literalmente 3 banners em um período de... Que? 2 anos? 2, 3 anos? É... 2, 1 ano, sei lá. Tipo, então ele é estupidamente raro. A Lilia, eu só botei ela aqui porque eu pensei que ela não ia ter tanto voto, tá? Mas tipo, eu já tenho ela também na minha conta, então nem faz muito sentido. Então tipo, cara, assim, não faz muito sentido, tá ligado? Se eu quisesse me favorecer, eu teria botado em totalmente personagens aleatórios. E outra coisa também, não querendo me achar, tá? Mas tipo, o único personagem que eu quero nesse banner todo é tipo o Starossa, porque o meu tá 1 barra 6, e o novo Meliodas. É literalmente os únicos personagens que eu realmente preciso e quero pegar eles por conta de vídeo e etc. Tipo, fora isso, não tem nenhum outro personagem que eu, nossa, preciso urgentemente dele. A Easton, eu acho que é o único personagem que eu não tenho daqui. A Meláscula também eu não tenho. Se eu quisesse me favorecer, eu teria pedido pra vocês votarem nela. Eu nem comentei sobre ela, inclusive. Tipo, eu vou pegar a Meláscula e nem vai ser tão importante, só vai ser a cena box. Então, tipo, cara, tirem essas teorias de terraplanista, velho. Não faz o menor sentido isso. Eu teria votado totalmente em personagens aleatórios se eu quisesse me favorecer. Inclusive, eu não teria votado na Tonar ontem se eu quisesse me favorecer. Aqui, se eu tivesse cagando pra iniciante, eu não teria votado na Tonar, velho. Tipo, só ela teria votado em qualquer personagem, mais um personagem abaixo dela, né? Justamente pra ela sair da votação. Então, tipo, tirem essa teoria da conspiração que não faz o menor sentido, tá ligado? E outra coisa também que eu queria comentar rapidamente é que muita gente não viu, mas o que eu falei sobre o Goulter de Halloween ontem era meme. Tanto que eu botei aqui, ó, é meme, tá? K, 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 K. Tipo, se eu fosse montar o banner, eu com certeza botaria o Goulter de Halloween. O que eu falei aqui sobre o Goulter de Halloween era brincadeira, era meme, tá? É piadinha, entendeu? Enfim, vamos ver aqui o banner, então. Só queria esclarecer isso no começo do vídeo, que eu não quis me favorecer, tanto que eu tenho todos os personagens aqui da votação, praticamente. E sobre o Goulter era meme, tá? Ele ainda assim é um personagem muito bom. Independente dele ser gratuito. Bem, vamos lá então analisar aqui o banner. Meliodas Dark com quase 200 mil votos. Uou! Incrível, realmente incrível. Starossa e Elizabeth Light, ok? Então, esses aqui estão consolidados. Merlin, Diane e Margareth, ok. A Merlin tá bem consolidada, tá? Ela não vai perder. Ela já tá garantida aqui a entrada dela na votação. Tipo, é uma diferença muito grande aqui. E ela vai receber mais votos ainda hoje. E a Diane e a Margareth estão disputadíssimas, cara. É, elas estão bem próximas. Diferença de mil votos. Cara, olha... Inclusive, a Merlin não vai voltar mais em fevereiro, tá? Ela entrando agora, afinal, Diana, que ela não volta mais em fevereiro, tá? Tipo, se ela não entrasse aqui, ela ia voltar em fevereiro. Mas agora ela não volta mais em fevereiro. E a Diane também entrando, ela não volta mais em fevereiro. Talvez só em maio. Olha, assim... Pra mim, tanto faz. Se entrar a Diane, tanto faz. E se entrar a Margareth, tanto faz. As minhas duas personagens estão 5 barra 6. Mas, tipo... Eu vejo... Tipo, a Margareth é mais rara, velho. Tanto que o pessoal tava reclamando que eles não tinham pra pontuar ali no Final Boss, né? Tanto a Diane como a Margareth entrando no banner são excelentes opções, tá? A única diferença é que a Margareth, sim, é mais rara. Não adianta questionar. Ela é mais rara, principalmente pra quem é iniciante, tá? Pra quem é veterano, provavelmente já tem as duas bem perto do 6 barra 6. Tanto a Diane como a Margareth. Porque a Diane já botou em um monte de banner agora. Se você acompanhou ela desde o primeiro banner. E a Margareth é a mesma coisa. Mas eu tô falando isso pra iniciantes, tá? A Margareth é mais rara, querendo ou não. Mas, enfim. Tipo, se a Diane entrar, se a Margareth entrar, eu acho que ainda assim é uma excelente escolha, tá? Primeira escolha sem reclamar. O melhor das áreas que ainda assim é um excelentíssimo personagem. Star Wars também é um personagem bem bom. E ele também é bem raro. Ele é bem raro mesmo. Porque ele é um Holy War Festival, igual a Margareth. Então, naturalmente, ele vai ser difícil de voltar nos banners. Elizabeth Light também é rarinha e também é uma ótima personagem. Também zero reclamações. Mas a Merlin, eu também acho uma boa personagem. Ela é recente ainda. Tipo, vai ser a primeira volta dela aqui. E é isso. Eu acho que dos seis festivais daqui, eu acho que a pior que tem é a Merlin. Porque ela só serve no PvP. E também por conta que ela precisa de suportes bons, né? Como, por exemplo, Echidna. Qual que é o? A Filo também. Não que ela necessariamente precise. Mas o real potencial dela tá com essas duas personagens, tá? Echidna e Filo. Daí sim, ela vira o monstro do... O monstro do monstro, cara. Ela fica muito insana com essas duas personagens. A Dianne também é muito boa. A Margareth também é muito boa. Enfim, cara. Tipo, pra mim, em quesito de festivais, não tem muita reclamação, tá? É, praticamente, eu não tenho nenhuma reclamação em quesito de festivais. Eu acho que se a Dianne entrar, se a Margareth entrar, tá muito bom. Então, daqui a única coisa que pode mudar é a Dianne e a Margareth, tá? A Merlin vai entrar, definitivamente ela vai entrar. E esses três também já estão garantidos com a vitória. Então, se você quiser fazer alguma diferença... Ah, Guadalho, eu quero que a Margareth entre. Volte na Margareth. Ah, Guadalho, eu quero que a Dianne entre. Volta na Dianne. Então, é isso, cara. Se você quiser fazer diferença, vote em uma dessas duas aqui. De normal banner, a gente tem o Zeld... Cara, eu realmente fiquei bastante surpreso com o Zeldres em primeiro lugar, porque ele é humilhado pela Brunilda e pela Dianne sazonava aqui, velho. Ele é realmente humilhado pela Dianne e pela Brunilda sazonava. Eu acho que o pessoal votou pelo Zeldres só por causa que é o Zeldres, tá ligado? É um personagem que corre pelo popular muito grande, porque ele em si não é muito bom, né? Ele em si não é muito bom. E eu realmente espero que ele ficando em primeiro lugar agora... Pô, Netmarble, faz uma relíquia decente pra ele, cara. Eu acho que a Netmarble pecou demais com esses Zeldres aqui. Principalmente ter botado ele exclusivo de PvP, né? Isso eu acho que foi a maior bancada dele. Então, as três personagens, zero reclamações. Goulter também é excelente. Freyr também é excelente. Lilia também é excelente, bem rara. Excelente. Cara, a Zaneri, eu fiquei muito feliz que ela entrou, tá? Como eu falei, eu tenho ela nas minhas duas versões aqui, do Global e do JP. Só que eu fico feliz por vocês, cara. Tipo, é muito bom que ela esteja entrando aqui, porque muita gente tem dificuldade de fazer o Belmoth porque não tem ela ou porque não tem amigos que tenham ela. Então, é uma excelentíssima escolha aqui, tá? Banner Ragnarok, eu acho que é uma das minhas únicas reclamações em quesito ao Banner. Porque, tipo, o Banner Ragnarok, ele é muito comum e ele é muito específico pra subslot, tá ligado? Tipo, ele vai pra sim mais 300 banners ainda. Então, eu acho que daria pra ter botado qualquer outro sazonal aqui no lugar do Banner e seria melhor. Cara, só um exemplo. O meu Banner, ele chegou acho que em julho, né? Ele chegou em julho e eu já deixei ele 6 barra 6 no Japão. Só pra vocês terem uma noção de quão comum é ele. Tipo, ele é muito comum mesmo. É só questão de tempo até todo mundo deixar ele 6 barra 6. Meliodas Verde, não que ele seja uma má escolha, mas eu acho que dos sazonais ele é um dos mais comuns, né? Tanto que ele tava lá no Banner do Meliodas Dark. Então, não sei. Tipo, não que ele seja uma má escolha, mas talvez um outro sazonal no lugar dele seria melhor, assim. Mas ele não é uma má escolha, tá? Ele definitivamente não é uma má escolha. E o pessoal só votou nele porque ele é o Meliodas. Porque ele é um personagem com um apelo popular. Mono Verde também zero reclamações. Ela é normal Banner, só que ainda assim ela é rarinha de aparecer, tá? Então, zero reclamações. Também acho ela uma boa personagem de estar aparecendo aqui na pool. Melasco, ela verde. Confesso que eu me surpreendi com ela. Pensei que ela não ia entrar aqui no top 20. Ela acabou entrando no top 20. Então, bem surpreso com a entrada dela. E ainda assim, ela tem o seu... Tipo, ela tem o seu papel, sabe? Ela é útilzinho em algumas coisas. E também porque ela é rara, né? Então, é interessante que ela esteja aqui. Liz de Natal também me surpreendeu por ela estar tão baixa. Será que o pessoal sabe a real utilidade da Liz de Natal? Ou talvez porque, tipo, o pessoal já tem ela, né? Que eles deram praticamente ela de graça ali no Step Up. Tipo, era de Step Up ainda. Era bem fácil pegar ela. Talvez por isso que não teve tanto voto nela. Mas ainda assim, uma excelentíssima escolha. Aqui, a... A Easton também eu acho que é uma excelente escolha. Ela é muito recente. Até aparecer de novo vai demorar. E se ela seguir o mesmo ramo do Slater ali, vai demorar, tipo... Ela vai aparecer pouquíssimas vezes, né? Tonário eu também não vejo tanto problema assim. Ela estando aqui. Ela ainda assim é recente, né? Ela só voltou uma vez agora no banner do Scanor. Então, zero reclamações. Megalda e Serpente, elas são muito comuns. Se você joga esse jogo há menos de um ano, você... Há menos de um ano, não. Há mais de um ano, provavelmente você já tem uma das duas, né? E elas já aparecem em diversos banners. Isso é fato, é irrefutável, cara. Ela vai aparecer em trocentos banners ainda, as três ali. Mas ainda assim não é uma má escolha, tá ligado? Ainda assim não é uma má escolha. E se você estiver preocupado... Ah, por que vocês não votaram nelas? Cara, elas estão no banner do Scanor ainda, sabe? Então, tipo, não é o fim do mundo, saca? Enfim. Na minha opinião, não são má escolhas, tá ligado? Tipo, eu acho que o ban é uma má escolha aqui nesse banner. Essas três ainda dá pra passar pano, tá ligado? Ainda vai ter gente que vai usufruir delas. A Deiria Azul também é uma personagem bem bacana. Porque ela tem aquele esqueminha de skin dela, que é muito útil você fazer isso aqui lá nos demônios. Tipo, você pode utilizar ela de subslot nos demônios e vai dropar skin. Tipo, isso é muito bom, né? Só espero que a Netmarble volte com a skin especial dela. E mesmo se ela não voltar com a skin especial dela, ela volta agora em fevereiro, né? A comemoração de Dia dos Namorados. Então, a skin não deve demorar muito pra voltar. A skin especial dela. Skin Vermelho, ele não é muito útil. E também não é muito raro, né? Porque no global já apareceu boas oportunidades pra pegar ele. Aquele banner da Jericó de Gelo, principalmente. Era muito bom pra pegar ele. Eu trocaria, sei lá, pelo Slater, tá ligado? Eu trocaria o Shin pelo Slater, assim. Porque, tipo, não. Os dois tem o mesmo nível de utilidade, só que o Slater é mais raro. Tá ligado? Mas, enfim. É um sazonal, ainda assim, é interessante por ser esse na box. Matrona Vermelha, também ela é legal, né? Ela já foi dada de graça uma vez. Ela é útil, só que hoje em dia, o Power Creep do jogo tá tão grande que você nem precisa mais utilizar personagem de postura. Você só ataca ali full DPS e um suporte e é isso, saca? Mas, ainda assim, ela é uma boa opção de entrar aqui na pool. Bem, então, cara, a minha nota pro banner é facilmente um 9, tá? Se ele se mantém assim, é facilmente um 9, assim. A única coisa que eu mudaria, como eu já falei no Twitter, eu tiraria o ban, botaria outro sazonal. E o Meliodas, talvez eu trocaria por outro sazonal que é mais raro do que ele, né? Porque o Meliodas já apareceu em diversos banners, assim. Então, cara, o banner, assim, tá bem excelente. Se ele se mantém assim, é claro, né? Se bem que tá com uma diferença de votos bem grandinha, até. É, tá com uma diferença de votos bem grandinha, até. Cara, se o seguro de abrindo é da entrada, eu já diminuo a minha nota. Porque eles são muito comuns. Tipo, se o seguro de abrindo é da entrada, eu acho que já diminuiu um pouco a minha nota pra, de repente, uns 8, 8,5, vai depender. Mas é isso, então. É, vai se manter assim, é, pô. A única diferença que pode acontecer aqui, pelo que eu vejo, é o seguro de entrar no lugar da matrona, talvez. Mas, por exemplo, os personagens daqui pra cima, eu acho que todos eles se mantêm, tá? Aqui do 18 pra cima, tudo vai se manter, provavelmente. Porque, é, de ontem pra hoje não mudou nada, né? A única diferença é que teve mais votos, assim, em alguns personagens. Mas é isso, se o banner se manter assim, facilmente eu dou um 9 pra ele, muito bom. E de festival é aquela coisa, eu acho que a única coisa que mudaria, talvez, seria a Margareth no lugar da Diane, mas isso vai de gosto pra gosto, tá ligado? Tipo, vai de conta pra conta. E de normal, o banner também acho que tá bem decente, assim. Tipo, bem top no caso, né? Principalmente se a gente comparar com as outras votações, cara. Se a gente comparar com as outras votações, esse banner facilmente um 10. Se a gente comparar com os outros banners, esse banner aqui é facilmente um 10. Facilmente um 10. E é isso. Vamos ver como é que vai ser. Mas, a princípio, é isso, tá? O banner ficou consolidado aqui do 18 pra cima. Difícil mudar, né? E daqui ficou consolidado do 4 pra cima. Então, se você quiser fazer alguma diferença, vote na Diane ou na Margareth. Porque elas que vão estar disputando pra entrar no banner, que só vai até o top 5 aqui. Então, vote na Diane ou na Margareth, vai do seu gosto. E de normal, o banner, o que eu indico vocês votarem... Cara, assim, se você tá votando do 15 pra cima, é literalmente jogar o seu voto no lixo, tá? Porque o pessoal já tá consolidado aqui. Tipo, muito difícil ter uma mudança aqui do dia pra noite. Porque a grande massa vai votar lá em cima. As grandes massas vão continuar votando nos Eldris, tá ligado? Tipo, se você quiser fazer alguma diferença, vota, tipo, na Matrona, no Shin e na Deriere pra só manter eles no banner, tá ligado? Porque os Sigurid e a Brunilda são muito comuns, velho. Tipo, eu não vejo muita necessidade deles estarem entrando aqui. Então, se você quiser fazer alguma diferença, vota na Matrona, no Shin e na Deriere. Só pra manter eles no banner, tá ligado? Pra não dar chance do Sigurid entrar aqui no banner, visto que ele é normal banner, né? Então, assim, vai de cada um, tá ligado? Vai de cada um. Mas pra mim o banner tá excelente. Quer dizer, pra mim, tanto faz. Pra mim, literalmente, tanto faz. Mas eu tô olhando pro povo no geral, tanto pra iniciante como veterano. Vai tá excelente, tanto pra iniciante como veterano. E é isso. Agora vamos ver se a Netmarble surpreende com o novo festival, né? Vamos ver se a Netmarble vai surpreender aí com esse novo Meliodas. O que ele vai fazer. Eu acho que a Netmarble vai mandar um belo calabouca com o Meliodas, tá? Eu provavelmente vou explicar isso em vídeos futuros. Mas eu acho que a Netmarble pode meter um belo calabouca no pessoal que não gostou dele. E se você tá preocupado, ah, não tem o Tarmiel Vermelho. Não tem isso, não tem aquilo. Cara, aqui no banner do Scanora tem praticamente todo mundo, tá? Tipo, aqui, ó. Tem Meliodas, tem Skad, tem Dianne, tem Bud, tem Tarmiel. Tem a Tonar. Então, se você tá preocupado que não tem os personagens de normal banner, Sumona aqui, porque, tipo, tem muito personagem de normal banner. E tem Tarmiel, enfim. Tipo... Não falta, tá ligado? Isso que eu quero dizer, tipo, não falta a opção. Se você quiser esses personagens de normal banner, tem aqui no banner do Scanor. Se você quiser personagem sazonal, vai ter no banner do Meliodas. Então, se você é uma daquelas pessoas que diz que sazonal é lixo, vota Sumona no Scanor. Se você acha sazonal top, vota no Meliodas. Então, é muito fácil, cara. Não fiquem brigando aí nos comentários por besteirinha. Então, é isso. Se você odeia sazonal, se você acha sazonal lixo, vote Sumona no Scanor. Se você gosta de sazonal, acha top, vote Sumona no Meliodas. Então, é isso. Vamos ver como é que a Netmarble aí vai montar o Meliodas. Eu acho que ela pode surpreender ainda. Mas vamos ver. É isso. Valeu, fui. E parabéns aí pelos votos, cara. Eu acho que foi muito melhor em comparação às outras votações.